E aí pessoal, tudo beleza? Aqui que está falando do seu amigo Daniel e eu tô trazendo mais um vídeo pro canal do... Não, pessoal, esse vídeo de hoje foi mal aí porque eu buguei na hora de falar, tá? Eu só queria agradecer nesse vídeo, pessoal, pelos 100 inscritos e obrigado também pelos comentários, tá? Sério, pessoal, todo vídeo, todo vídeo mesmo, pessoal, eu sempre vejo os comentários, tá? Sério, muito obrigado mesmo, eu não teria conseguido chegar sem inscritos se não fosse com a ajuda de vocês, né? Eu não sou muito bom pra agradecer, pessoal. Mas mesmo assim, muito obrigado pelos 100 inscritos, tá, pessoal? Então é esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixa o like no vídeo, é sério, deixa o like no vídeo. E se inscreve no canal e deixa nos comentários se eu sou de vídeo, beleza? Até mais, faz!